Fala pessoal, tudo certo? Estou gravando esse vídeo aqui bem rapidinho, bem simples para passar para vocês toda a minha experiência com o Opinapro em 30 dias, tá? Então vou falar aqui para vocês os pontos principais, o que gera mais dúvida, o que eu particularmente tinha dúvida antes de comprar, saber se ele realmente funciona, se ele paga de verdade, se é via Pix o pagamento e o que a gente tem que fazer lá dentro, se é fácil, se é difícil, para que a gente consiga gerar essa renda extra aí, beleza? Antes de mais nada, pessoal, preciso de passar um alerta muito importante também que eu vou passar durante o vídeo também, outros alertas para você não cair em nenhuma cilada e você saber o que você vai fazer com o aplicativo, tá? O primeiro alerta que eu quero te passar é que tem algumas pessoas sim reclamando de perder dinheiro ao tentar comprar o Opinapro, o que está acontecendo? Como ele está sendo muito vendido, pessoal, está na mídia mesmo, algumas pessoas acabam clonando o site oficial, tá? Então na hora que a pessoa compra, ela não recebe o e-mail ali para acessar e baixar para o celular dela, tá? Então é muito complicado isso. Para te ajudar, vou deixar aqui abaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário o mesmo acesso que eu tive, tá, pessoal? Que é o do site oficial do Opinapro, onde você vai ter certeza que você vai receber o seu aplicativo. Tanto para iOS quanto para Android, tá, pessoal? Então é muito importante eu falar isso, porque às vezes você tem um tipo de celular e você tem dúvida se você consegue baixar. Se você tem iPhone, se você tem Samsung, Galaxy, Xiaomi, qualquer um você consegue baixar, beleza? Então ficou claro isso. O aplicativo, pessoal, é muito simples depois que você baixar. É muito simples mesmo e qualquer pessoa consegue fazer as tarefas que a gente vai ter que fazer lá dentro para ganhar dinheiro. No começo eu fiquei um pouquinho perdido porque eu falei assim, será que isso é fácil, será que isso é difícil? Mas a própria tela do aplicativo mostra o que a gente tem que fazer. São empresas que são parceiras do aplicativo, onde elas vão deixar ali alguns produtos e serviços para a gente opinar. Em estrelas, algumas vezes em estrela, alguma vez em like, se a gente gostou, se a gente não gostou. Cinco estrelas, quatro estrelas, uma estrela de produtos e serviços. Por exemplo, roupas, por exemplo, o posto Shell tem lá dentro também, se a gente gosta do serviço, do atendimento. São coisas muito simples que eu falo para vocês que qualquer pessoa consegue fazer porque está tudo ali marcadinho. Imagens, tem tudo automático só para a gente colocar. E quanto mais opiniões a gente der, mais a gente vai receber. Então eu sugiro que você consiga fazer aí pelo menos uns 15, 20 minutinhos todos os dias que eu acho que qualquer pessoa consegue ter esse tempo, tá? Assim, eu achei bem bacana pelo fato de a gente só precisar de um acesso à internet e o celular em mãos para a gente conseguir fazer isso de qualquer lugar que a gente estiver desse mundo, tá? Então assim, pessoal, vale muito a pena. Agora falando de dinheiro, de valores, que é o ponto mais importante, como que é o formato de pagamento? É via Pix e eu fiquei bem satisfeito com esse formato porque a gente não precisa ficar esperando o próximo dia último. A gente está com o dinheiro parado ali numa sexta-feira e acabar não podendo sacar o dinheiro. Você quer usar, você quer comer uma pizza, você quer comer um lanche. Eu, particularmente, gostei demais do processo aí de Pix, tá? Você coloca ali e você consegue receber em 10, 20 minutos na conta. Falando de valores, obviamente, você não vai ficar rico. Esse é o outro alerta que eu tinha para te passar porque não vem com essa expectativa de que você vai abandonar seu serviço, que você vai ficar vivendo só disso, que não é bem assim. É uma fonte de renda extra. É isso que eu quero colocar na sua cabeça. Mas pelo contexto geral, pessoal, eu achei uma excelente fonte de renda. Inclusive, já saquei e consegui pagar algumas contas, tá? Fique em média aí de R$800 até R$1.300. Eu creio que não dá para chegar muito além disso, mas vale a pena demais pelo simples fato da gente não precisar sair de casa para fazer todo esse trabalho. Beleza, pessoal? Então, lembrando para vocês, só evita mesmo de cair em sites falsificados. Tenho que ressaltar isso aqui porque tem muita gente caindo em golpe. O acesso está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Eu espero de coração ter te ajudado.